Olá e bem-vindo a mais um vídeo, a mais um vlog e eu vou começar já por partilhar aqui assim umas coisinhas num dos últimos vlogs eu mostrei que tinha recebido umas encomendas de coisas que comprei durante estas promoções todas da Black Friday agora já separei aquilo que será para as prendas e outras coisas que eu comprei para mim também se vocês viram no vídeo em que eu fiz uma organização na casa de banho para saber exatamente aquilo que tinha e se comprava ou não calendário de advento de belezuras este ano sabem que eu mencionei que eu precisava de alguns artigos específicos então este ano eu decidi investir mesmo só nas coisas que eu precisava e gastar aquilo que também tinha aí de outros artigos que não uso tanto e encomendei aqui aquilo que mesmo começou a dizer que precisava e vou partilhar com vocês o que comprei eu já não me recordo bem onde é que comprei o que, onde, quando mas vou tentar aqui não perder então, em primeiro lugar, comprei este shampoo da Kiehl's isto foi mesmo diretamente no site da Kiehl's que estavam com promoção de 30% e os portos eram grátis, este shampoo de aminoácido e é de 500 ml eu gosto muito deste shampoo, já o uso há bastantes anos mas não uso sempre porque é caro e então, aproveitei esta oportunidade que eu achei que foi uma boa oportunidade para comprar assim um tamanho maiorzinho depois, caso eu precise, vou passando para os frascos imaginem assim, alguma viagem ou assim e levo um bocadinho mas também há frascos de 75 ml de 250 ml e de 500 ml e para complementar, comprei aqui um condicionador este é assim, mais pequenininho porque queria mesmo testar mas a gama é a mesma, que é o aminoácido eu gosto deste shampoo, porquê? ele não é um shampoo específico para queda de cabelo mas é um shampoo que em primeiro lugar cheira muito bem tem assim um ligeiro cheiro a óleo de coco mas não é nada pesado e isto não me está a cheirar, porquê? será que tem selo de proteção? tem selo de proteção por isso é que não me cheira a nada porque normalmente tem assim um cheirinho mesmo muito bom então, fora o cheiro gosto muito da maneira como ele deixa o meu cabelo porque lava bastante bem o couro cabeludo é sensível, quer dizer ajuda com a sensibilidade do couro cabeludo e o cabelo fica brilhante mas não pesado então, por causa disto resolvi experimentar o condicionador só que como não sabia se iria gostar ou não se me iria dar ou não comprei este de 75 ml porque também estava em promoção e daqueles eles costumam mandar sempre amostras recebi estas amostras aqui que não sei bem o que é que é depois eu vejo mas é uma boa maneira de uma pessoa experimentar alguns produtos para saber se de uma próxima vez quer comprar ou não agora é que eu estou um bocadinho perdida o que é que eu comprei onde? já sei do site da Atida estavam com preços muito bons este é o meu protetor solar favorito dos últimos tempos aparece sempre aqui é o Isdine Age Repair Fusion Water que ele é leve não deixa a pele oleosa e é fator de proteção 50 então eu comprei alguns para dar e este comprei para mim porque o que tenho está assim meio e então como o preço era bastante bom aproveitei para fazer stock a seguir eu comprei no site da e eu tive que pensar bastante para saber onde é que eu tinha comprado isto porque é assim a minha técnica para comprar estes produtos eu não sou fiel a um sítio específico eu tenho interesse no produto vou vendo os preços aqui e ali às vezes aparecem bons preços e nós ficamos entusiasmados mas depois tem os portes e ainda são consideráveis então disto tudo eu não paguei não paguei os portes de envio e e uma pessoa tem que ver bem onde é que estão as promoções isso dos portes quanto é que fica o valor final aqui no site da Nutritienda eu acho que tive os portes grátis porque cheguei a um determinado valor mas comprei este bioderma este óleo da Atoderma não é a primeira vez que nós usamos cá em casa e agora nesta estação que começa a ficar assim mais frio a pele seca eu tenho muita preguiça de colocar creme também já disse isto várias vezes por aqui o óleo do banho é sempre uma boa opção e gosto deste este frasco foi cerca de 12 euros mas tem um litro e dura bastante este frasco será para colocar ali na minha base de ducha e esperemos que dure estas estações estes próximos meses e depois outra coisa que eu comprei para mim foi um retinol que eu andava a precisar o meu tinha terminado e eu precisava de um novo andei a ver e desta vez quis comprar assim um serum e optei por este o Revitalift da L'Oreal Revitalift Laser e este é para a noite eu devo dizer já que eu acho que ele é assim um bocadinho forte para iniciantes mesmo eu que já estava um bocadinho habituada irritou-me aqui então isto tem algum conselho de utilização que é durante a primeira semana aplicar duas noites na segunda semana aplicar noite sim noite não e na terceira semana aplicar todas as noites se não sentir desconforto porque realmente acaba por ser um produto que é mais agressivo no sentido em que se a pele for mais sensível se vai ressentir eu apliquei três noites seguidas e fiquei agora com isto a arder aqui então parei e quando eu me sentir mais confortável vou recomeçar mas vou seguir as indicações no sentido de fazer um dia sim um dia não para ver como é que isto evolui e do site da Nutritenda também tive direito assim aqui umas amostras que foi um cremezinho da Bioderma este é um creme anti-imperfeições eu já usei coisas desta linha mas não usei este creme em específico acho eu tenho aqui um Purifying Toning Lotion da Clarins uma amostra da Sisley eu acho que nunca testei esta marca mas é sim para o carote vou testar e tenho aqui mais umas coisas também da Clarins este já já conheço e já usei também assim algumas amostras miniaturas e até ver estas foram sim as comprinhas da Black Friday que eu recebi e acho que foram bons investimentos porque acabei por não gastar tanto quanto o valor que é normal e num outro setor não são compras da Black Friday são só aqui três coisinhas que eu comprei na Primark em Outubro mas que na altura não partilhei por aqui tenho aqui estes pezinhos que eu compro todos os anos eles têm estes pitonzinhos anti-derrapantes são quentinhos QB e é uma coisa boa que eu gosto de usar aqui dentro de casa então por estação compro sempre uns novos porque depois isto vai-se deteriorando com o uso e porque eu também uso muito mas foram 3,5€ e comprei o número um bocadinho acima que este é o 39,42 porque os outros também abaixo o meu número normal é 38,5€ só que os 38 destes ficam um bocadinho apertados quando uma pessoa acaba por usar meias mais grossas e depois eu continuo a achar que os pijamas da Primark têm uma qualidade boa pijamas de inverno então tenho aqui dois pijamas novos este é daqueles polares não é assim temático é daqueles que dá para usar o ano inteiro e os temáticos também dão atenção mas pronto é assim um padrão um bocadinho mais universal comprei o tamanho L eu acho que isto vai-me ficar um bocadinho grande porque eles usaram os tamanhos mas foi 12€ e eu gosto sempre destes pijamas e outro que eu também comprei que é assim é quente mas é um bocadinho mais fininho e o material também é diferente é este oi está-se a desmembrar todo soft touch pijama então o material é assim mais fino não sei se dá para ver meio aveludado e por dentro é assim então isto acaba por ser perfeito para quando a casa não está assim tão fria como isso e para aquela estação mais intermédia e achei piada assim à cor por ser este este verde e aqui este posso aproveitar para todo o ano mas também para o Natal por causa da cor já partilhei aqui então as minhas comprinhas e vou atenção já agora só para dar o relatório todo o pijama foi 13 euros estava eu a dizer que já partilhei aqui as minhas comprinhas estou agora na minha hora de almoço vou regressar ao trabalho e ao final do dia vou colocar cor nas minhas unhas elas estão assim este vermelho por acaso desta vez não se nota ainda muito o crescimento mas quando vocês as virem depois da manutenção não devem achar grande diferença porque muito provavelmente vou fazer a mesma cor ou uma cor muito similar e como já vou chegar a casa tarde não sei ainda se vou gravar mais alguma coisa ou não mas vamos andando e vamos vendo o que é que vai aparecer aqui neste vlog bom dia e já estamos no dia seguinte ontem acabei por não filmar mais nada mas depois de vir das unhas foi jantar despachar algumas coisas e ainda consegui ir a um aniversário de família mas foi bom porque combinámos como é que iria ser o Natal de 2023 eu passo sempre com a minha família materna salvo raras exceções covid e afins mas sempre passei e então estivemos a combinar como é que iria ser normalmente eu é que sou a organizadora uma tia dá a casa e as coisas todas e depois a parte da organização quem é que comprou o que as quantidades normalmente sou eu que organizo isso mas todos os anos mais ou menos é a mesma coisa e então foi bom para combinarmos já as coisas começarmos a orientar porque falta um mês mas um mês que se passa no instante e então o sistema de prendas que nós fazemos normalmente até o ano passado foi sempre só uma prenda para cada criança o ano passado começámos a incluir também os adultos uma prenda então toda a gente compra uma prenda e toda a gente recebe uma prenda uma coisa mais simbólica mas é divertido e para mim o Natal é mesmo isso é família é amor é carinho e é divertimento e hoje se calhar costuma um bocadinho mais levantar não é? porque quando uma pessoa depois desregula os horários acontece isso agora vou trabalhar e vou tentar falar com vocês à hora de almoço e já estamos aqui no final do dia e entretanto o Zia que vai começar a fazer os trabalhos da escola portanto vou tentar ser rápida aqui para também não desconcentrar mas à hora de almoço não consegui partilhar aqui nada porque foi tudo muito a correr outras coisas outros carnavais e então agora já recebi mais uma coisinha que comprei nas promoções da Black Friday e é da marca Freshly eu já tinha visto muito disto no Instagram anúncios tudo já tinha visto influencers a fazerem reviews só que uma pessoa fica sempre assim de pé atrás não sabe se aquilo é tão efetivo como aquilo que querem vender ou não mas uma amiga minha disse-me que isto tinha dado muito resultado este produto que eu comprei especificamente é para a queda de cabelo para ajudar no crescimento e disse que tinha dado bastante resultado então pensei quando apanhar uma boa promoção eu vou comprar e estava na minha listinha o preço normal disto é à volta dos 27 euros e eu consegui por 16 e qualquer coisa sem pagar portos isto diz mesmo Air Growth and Density Treatment e é assim vou abrir para vocês verem o frasquinho é assim opaco isto quase que parece um sérum e é claro que não é com o frasco que uma pessoa vê se dá resultado ou não mas eu vou começar a fazer a experiência de usar a ver se gosto da sensação se não deixo o cabelo muito oleoso se dá para usar de uma forma confortável fazer a experiência se eu verificar que está a valer o investimento então depois compro mais frascos provavelmente vai ser difícil de encontrar uma promoção tão boa como esta mas vou andando e vou vendo e outra coisa que eu também recebi hoje no correio foi uma encomenda que fiz que não é de Black Friday é mesmo de uma lojinha do Instagram que eu depois posso deixar abaixo na caixa de descrição e tem coisinhas de Natal muito giras então eu comprei estas bases para copos com motivos assim natalícios eu creio que duas delas vai ser para complementar umas lembranças que eu vou dar e as outras duas vou ficar adicionalmente ainda comprei outra coisa mas que não vou partilhar porque será também uma uma lembrança e a pessoa em questão costuma ver os meus vídeos por isso não vou partilhar por aqui mas o serviço foi 5 estrelas tratei tudo através do Instagram e foi bastante rápido e até porque isto foi produção no tempo já que a senhora me mostrou mandou fotografia dos materiais que iria usar e confeccionou depois portanto foi mesmo muito rápido e mais ah e depois de ter ido buscar o de HOATL ainda passamos na completa para comprar umas luzes de Natal esta tem 240 é branca básica isto porque o projeto árvore de Natal da sala está estacionado porque eu queria comprar primeiras luzes para colocar e só depois começar a colocar os enfeitos porque se fosse ao contrário iria ser uma desgraça e não iria mesmo dar então já tenho as luzes já posso começar a colocar as luzes para depois começarmos nos enfeitos ainda tenho aqui um tempinho antes de começarmos a fazer o jantar e eu vou preparar uns frasquinhos com extrato de baunilha também para oferecer assim a umas amigas como lembrança e eu vou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Já terminei aqui de tratar das minhas lembranças de extrato de baunilha, eu fiz 7 frascos, eu comprei estes frasquinhos muito engraçados, já não me lembro bem onde é que foi, mas foi o ano passado também pelo Natal. Comprei à sociedade com uma amiga porque isto ainda trazia bastantes e o extrato de baunilha fiz também já há bastante tempo, que é uma coisa que é simples, também já tenho aqui receita, se assim se pode dizer, no canal porque é só vodka e vagem de baunilha e tempo para esperar. Alguns têm mais tempo que outros, não sei se assim dá para ver, dá, dá a perceção. Este aqui foi feito antes deste, então tem uma cor assim mais carregada, mais pesada, tipo mais um muscatel. E o extrato de baunilha, eu gosto muito de utilizar em bolachinhas, bolos, doces, panquecas, biscoitos, isso tudo de doceria. Acho que dá um toque especial, mas se vocês provarem assim uma gotinha de extrato de baunilha, este é alcoólico porque tem a base de vodka, não vou achar nada de especial. Só que depois, mas receitas em si, eu acho que fica com um toque diferente. E como lembrança, eu achei que isto seria uma coisinha engraçada, nós vamos beber um cafezinho e eu vou levar para cada uma delas um frasquinho aqui do meu extrato de baunilha caseiro. E mudámos de cenário, estamos agora aqui na casa de banho, vim organizar umas coisas para amanhã de manhã. E tinha aqui uns produtos que são uns determinados que eu vou mostrar muito rapidamente porque a maioria eu acho que já apareceu por aqui. Então vou começar por aqueles produtos que eu compro, recompro e que uso sempre e já me ouviram falar várias vezes. É o Liquid Camouflage Eye Concealer, que é para as olheiras da Catrice, que é super acessível, custa menos de 4€ e faz um trabalho excelente. Depois, a seguir, o Sky High, que é a máscara de pestanas. Esta, coitadinha, pronto. Este já foi mesmo assim, os finalmentes, já não dava mais, já não estava mesmo em condições, que também é que eu uso, tenho 2 a uso. Um anda na minha malinha de maquilhagem e o outro está aqui com as minhas coisas que eu tenho aqui em casa. Para tirar maquilhagem, o Nivea, que é um descontinuadozinho, mas que eu ainda tenho alguns frascos do azul, também é ótimo. Não se entusiasmei muito porque isto está descontinuado, não percebo porquê que foi descontinuado pela Nivea. E tenho aqui outros 2 produtos que, para mim, são assim um... não vou comprar novamente. Isto foi uma amostra da Isdine e eu gosto muito da Isdine. O meu protetor solar favorito, como vocês viram, que foi uma das compras que eu fiz nas promoções do Black Friday, é da Isdine. Mas este creme para os olhos não achei assim nada de especial. É cremoso e tal, mas não achei que fosse assim nada que acrescentasse muito à minha pele. E tenho aqui também um limpador multi-deep cleanser, que é da Laneige. Eu gosto bastante da máscara de lábios desta marca, que é aquela cor de rosinha que se vê muito por aí. A máscara é bastante boa e resolvi testar este aqui, que era assim um pequenino de 30ml para lavar a cara e não fiquei fã. Lava a cara, mas eu não gostei muito da sensação com que ficava. Apesar de eu achar que lava bem, mas não foi uma coisa que eu gostasse de voltar a comprar. E depois tenho aqui um desodorizante antitranspirante da Vichy, que no princípio eu fiquei assim meio, se calhar não está a resultar muito bem comigo. E o meu organismo demorou algum tempo para se habituar a ele. No entanto, eu acho que o outro, eu penso que tem aqui qualquer coisa em azul, enquanto que este é cinzento. Mas que gosto muito dele e é dos meus favoritos. Por isso, este aqui, se eu tiver dois à escolha, vou sempre preferir o outro. Comprei este, porque estava mais barato na altura e também queria experimentar. Se bem que agora estou a usar um da Nivea e estou também a dar-me bastante bem. Partilhei estas coisinhas por aqui, porque um dos meus objetivos, durante também esta época natalícia, até ao final do ano, é ir fazendo, assim, umas limpezazinhas para não deixar tudo para, assim, a última semana. Porque eu gosto sempre de dar aquela renovada nas coisas para entrar com o pé direito no novo ano e assim aquela sensação de renovação. Então, mas não quero guardar tudo para essa altura, eu só vou ter dois dias de férias. Então, também quero aproveitar de outra maneira, porque o dia também vai estar de férias. Por isso, a minha ideia, não sei se vou conseguir concretizar ou não, é durante estas próximas semanas ir destralhando também um bocadinho. Porque o Natal parece que é uma altura de encher, 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 mas acho que temos que ir controlando as coisas. E as compras que eu mostrei das promoções de Black Friday, não é nada para, no sentido de incentivar o consumismo que se tem que ter, mas foram coisas que eu tinha na minha lista e que vi que estava com condições favoráveis, com preços bons e resolvi investir porque eram coisas mesmo que eu queria, não foi nada de impulsivo. Muitas vezes pensas, ah, eu preciso, eu quero e depois vamos a ver e já temos 5 coisas iguais e aquilo será só mais uma. Então, o que eu tento fazer nas minhas compras é que agregue valor àquilo que eu já tenho e que seja uma coisa que eu vá usar e outras coisas, eventualmente, para experimentar, mas porque investiguei, li e decidi mesmo que aquilo iria também trazer algum valor à minha vida. E às vezes valor pode ser mesmo só assim aquela espécie de satisfação, mas que acrescente qualquer coisa à vida e que uma pessoa não olhe e pense, não devia ter gasto de dinheiro nisto. Como a noite passada dormi pouco, agora estou a sentir-me cansada. São 8h30 da noite, já jantámos, a cozinha está semi-orientada, mas eu ainda queria dar assim umas voltinhas por aqui porque estamos a meia da semana e não queria guardar muita coisa para fazer assim no fim de semana, queria ter um fim de semana um bocadinho mais livre. Mas não sei a energia que me resta, por isso tenho que dosear bem as coisas e ver o que é que é a prioridade. Vou-me despedir então por aqui, espero que tenham gostado de acompanhar, que vos tenha feito companhia. Se gostaram, deixem o vosso like, considerem subscrever o canal e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!